Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendiga o nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz glórias a Deus. Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem sido conosco, tem nos sustentado. Até aqui as muitas misericórdias de Deus tem sido para conosco, tem sido na nossa vida. E o nosso coração muito se alegra por isso, por termos o cuidado do nosso Deus. Então, em nome de Jesus, já chega agradecendo ao Senhor, já chega glorificando a Ele porque até aqui Ele tem cuidado de você. Até aqui Ele tem cuidado da tua casa, até aqui Ele tem cuidado da tua família. E tem motivo de sobra para agradecer ao Senhor, motivo de sobra para glorificar a Deus. Então, deixa aí a tua gratidão. Glórias a Deus. Queridos, olha só, deixa eu dar um recadinho para você, dia 21 de outubro de 2018, temos encontro em Madrid, Espanha. E dia 27 de outubro temos encontro em Milão, Itália. Tenho certeza que grande vai ser a voz de Deus, o Senhor lindo e misericordioso. Vai se fazer presente, vai ser o nosso convidado, entrada gratuita, chama todo mundo. Endereço e número para informação aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus? Veio para ouvir a voz do Senhor, veio para receber de Deus. Então, já chega declarando, fala porque teu servo ouve, fala porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que Deus vai falar com você. Olha só o que diz a palavra lá em João, capítulo de número 4, versículo de número 53. Olha o que diz a palavra do Senhor. Observe só o que a palavra de Deus vai nos dizer. A palavra vai nos falar que um certo dia, um pai, com seu coração aflito, ele foi até a presença de Jesus. Sabe por quê? Porque ameaças de morte haviam entrado na sua casa. Seu filho estava enfermo. O seu filho estava doente, queridos. E eu imagino que não tem nada pior para um pai, para uma mãe, para alguém que gerou. De ver aquele que é seu, aquela que é sua, fruto do seu ventre, perecendo, com a morte, nas garras da morte, com a sepultura aberta. E aqui você vai observar que este pai, ele se depara exatamente com esta situação. Talvez você está olhando e está dizendo assim, missionária, está dessa maneira na minha casa. O inimigo, ele tenta de todas as formas matar o meu filho, a minha filha. Tenta de todas as formas destruir a minha família, o meu lar. Tenta abrir a sua sepultura aqui dentro, mas deixa eu profetizar sobre a sua vida. E se você crê, já vai confirmando com o comentário aí. Confirma com o teu amém. Eu quero profetizar aqui, onde o inferno está tentando entrar com morte, Deus vai entrar com vida e vida em abundância. Onde o inferno está tentando entrar com morte, Deus vai entrar com vida e vida em abundância para a glória do nome dele. Em nome do Senhor Jesus, você vai provar, provar da misericórdia de Deus. Aí neste lugar, o inimigo não vai prevalecer, não. O que é teu, você não vai ver Satanás escravizando ou fazendo o que bem entender. Não, porque tem uma promessa de Deus lançado sobre ele e sobre ela. Porque tem um cuidado de Deus para com a tua casa, tem um cuidado de Deus para com a tua história. O inimigo não vai sair daí cantando vitória. Você vai cantar o hino da vitória. Declara aí nos comentários, eu vou cantar o hino da vitória. Eu vou cantar o hino da vitória. Eu vou cantar o hino da vitória. Vai ser você, não o inimigo. Talvez a situação está tão complicada que você está até pensando que quem vai sair daí cantando é o inferno. Mas em nome de Jesus, quem vai sair daí cantando, glorificando e bem dizendo, o nome do Senhor é você. Para a glória do nome do Deus que você serve. Então já quieta o teu coração e já confia no Senhor porque vai ter reviravolta. Observe só, este homem estava com um filho moribundo, enfermo, à beira da morte, dentro de casa. Ali estava aquele homem. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele vai até Jesus. Sabe por quê? Porque ele sabia que o socorro que ele precisava, só Jesus podia entrar com providência. Só Jesus podia entregar para ele. Só Jesus podia fazer. Deus está falando para você nessa hora. Não se desespera agora. Não inquieta o teu coração agora. Não lança tudo para o alto agora. Porque o socorro que você precisa está na mão de Deus. O socorro que você precisa está na mão de Jesus. Sabe essa situação que para você parece que é de morte, é de vergonha? Vai ser de honra na presença do Senhor. Sabe essa pessoa aí que você pensa que o mal vai prevalecer, que o pior vai acontecer? Deus está dizendo não. Você vai ver o milagre acontecendo aí dentro. Então respira fundo. A Bíblia vai nos falar que este homem, que este homem, ele vai até a presença de Jesus pela vida do seu filho. Eu não sei pela vida de quem você está pedindo aqui. Eu não sei pela vida de quem você tem buscado a Jesus. Eu não sei pela vida de quem você tem guerreado contra o inferno. Eu não sei pela vida de quem você tem dobrado os teus joelhos. Mas Deus, ele manda falar para você nesta hora que esta oração que você tem feito, essa busca que você tem feito, essa entrega que você tem feito, vai valer a pena. Porque olha que esta vida está sendo transformada pela mão de Deus, porque você não desistiu dela. Porque esta pessoa está sendo alcançada pelo poder de Deus, porque você não desistiu. A Bíblia vai dizer que este pai vai até Jesus. E olha que o seu filho já estava à beira da morte. O seu filho já estava à beira da morte. Ele tinha tudo para olhar e dizer, nem adianta mais. Ele tinha tudo para desistir. Ele tinha tudo para abandonar. Ele tinha tudo para se entregar à situação. Mas ele decidiu lutar. Deus está dizendo para você, decida se levantar e lutar. Decida guerrear. Decida não desistir. Decida não abrir mão. Sabe por quê? Porque aí Deus decide te abençoar. E envia-se socorro para a tua vida. Na Brassone canta. Tem socorro chegando na tua casa. Declara aí nos comentários. Tem socorro chegando na minha casa. Tem socorro chegando na minha casa. Tem socorro de Deus chegando na tua casa. Para a glória do nome do Senhor. Então, aquieta o teu coração. Te prepara que o que era para ser de luto vai ser de festa. O que era para ser de uma grande vergonha vai ser de dupla honra. O que era para ser vitória para o inferno vai ser para você. É você que vai levantar essa bandeira aí dentro. O inferno não vai tragar o teu filho. Não vai tragar a tua filha. Não vai tragar a tua família. Não vai tragar o teu marido. Não vai tragar a tua esposa. Não, não vai tragar. Não vai tragar os teus. Não vai. Porque Deus é maior. E enquanto você está aqui orando, buscando, adorando o nome dele. Deus já está mudando este cenário para te dar vitória. Talvez, olha aqui. Talvez você estava com o coração triste por causa da afronta que você ouviu. Talvez coisas que você escutou, que você se desanimou. Desanimou. Desanimou de uma maneira que vai além das tuas forças. Mas Deus está dizendo, estou te renovando para você se colocar de pé. Porque as coisas não vão terminar desta forma. Estou te renovando para você se erguer neste lugar. Porque eu vou te socorrer dentro desta casa. O que é teu não vai ser marcado pelo inferno. O que é teu vai ser marcado pelos céus. Na vanabra sonecanta. Eu profetizo em nome de Jesus que os céus já estão agindo a teu favor. Aquele pai, ele foi na presença de Jesus. E ele pediu pelo seu filho. Ele pediu pelo seu filho. E a Bíblia vai dizer que o Senhor lançou uma palavra. Lançou uma palavra. E quando aquele pai retorna, ele pergunta. Quando aquele pai retorna, ele descobre que o seu filho já estava sarado. E ele pergunta, a que horas isto aconteceu? E quando disser o horário, ele entendeu. Foi na mesma hora que Jesus lançou a palavra. Ei, vai ser rápido. Não, não vai demorar. Anos. Talvez você está dizendo assim, mas missionário, já faz tanto tempo que eu estou esperando. Não vai demorar anos. Vai ser rápido. Papai está dizendo para você. O que tinha de passar, já passou. O que tinha de acontecer, já aconteceu. Papai está dizendo a partir de agora. É receber o socorro. É provar da providência. É contemplar o milagre. É ver a coisa acontecendo. Na vanabra sonecanta. Não tem mais anos de espera chegando por aí, não. Vai ser rápido para a glória de Deus. Daqui a pouco, olha aqui. Quem estava prostrado vai estar de pé. Quem estava escravizado vai estar liberto. Quem estava com pensamentos contrários. A palavra de Deus vai estar completamente transformado. Sabe por quê? Porque Deus está falando para você. Vai ser rápido. A palavra de vitória já foi lançada. Toma posse. Declara aí. Eu tomo posse da palavra de vitória. Eu tomo posse da palavra de vitória. Eu tomo posse da palavra de vitória. Já foi lançada. Foi Deus que ordenou. Não vai o inferno. Não vai fazer morada aí. Não vai perdurar na tua casa. Não vai escravizar mais o que é teu. Não. A palavra de vitória foi lançada. E o que é teu em nome de Jesus está recebendo libertação. O que é teu em nome de Jesus está recebendo transformação. O que é teu em nome de Jesus está sendo visitado pelo Senhor para a glória de Deus. Assim como aquele homem chegou na sua casa e contemplou o que era seu. Já completamente erguido, restaurado, restituído. Te prepara. Você vai contemplar o que é teu. Completamente liberto, sarado, edificado, restaurado pela mão do Senhor. Porque Deus é mais do que fiel. Tem milagre indo para a tua casa. Tem milagre indo para a tua família. Tem milagre indo para a tua história. Socorro de Deus. Receba esse socorro do Senhor. Receba esse socorro de Deus nessa hora. Se você crê, toma posse. Recebe para a glória do nome do Senhor. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém. Quer dizer, eu quero orar juntamente com você. Coloca teu pedido, tua peção, teu pedido de oração aí nos comentários. Tá bom? E olha só. Dia 1º de dezembro nós temos encontro em Fortaleza. 1º de dezembro de 2018. Estaremos consagrando o ano de 2019 ao Senhor. Vai acontecer no mesmo lugar onde aconteceu o nosso encontro de meio milhão aqui do canal YouTube Natália Leandro. E os primeiros 100 que chegarem levando mais um vai ganhar a blusa da festa. Não vou vender para você. Vou dar a blusa da festa para os primeiros 100 que chegarem levando no mínimo mais um consigo. Tá bom? Então chega cedo. A partir das 18 horas estaremos dando glória a Deus ali naquele lugar. Entrada gratuita. Quem puder traz apenas 1kg de alimento. Tá bom? Que é para abençoar outras vidas. Mas se você puder. Tá certo? Glórias a Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Ora daí que eu oro daqui. Juntas gente a ver tem história. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bendizer e nosso ser teu santo nome. Senhor obrigada porque até aqui o Senhor tem sido mais do que fiel na nossa vida. Tem cuidado de nós. Meu Deus. Eu quero colocar nas tuas mãos cada um que aqui está. Quero colocar nas tuas mãos cada petição. Senhor tem vidas aqui que precisam de socorro dentro do seu lar. Que tem clamado porque o inferno tem cercado para tentar arrancar este filho, esta filha, este marido, esta mulher. Para tentar arrancar esta pessoa, Senhor, aí deste lugar. Mas o inferno não vai prevalecer. Ele está repreendido em nome de Jesus. E olha que a tua vida está sendo visitada, visitada pela mão de Deus. Para a glória do nome do Senhor. Tem milagre chegando aí. Socorro de Deus chegando aí. Neva na Brassoria. Você vai agradecer ao Senhor porque o inimigo não vai, não vai prevalecer. Tem vitória chegando. Tem milagre chegando. Tem socorro chegando para a glória do nome do nosso Deus. Se você crê nessa palavra, toma posse. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Que papai e senhora abençoe poderosamente. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém.